Essa quinta-feira foi dia de festa para a Ferrari. Mesmo sabendo que os treinos de primeiro dia não garantem que seus carros vão repetir a boa performance no Qualify, a esconderia roça também sabe que existe uma possibilidade bem real de que o sábado também seja um dia para celebrar. Não que se possa sonhar com a pole position, nem mesmo com o segundo lugar no grid. Isso ainda parece ser a mesma disputa exclusiva de Lewis Hamilton e sua Mercedes contra Max Verstappen e seu Red Bull. Mas daí para trás, todo mundo parece estar ao alcance das duas Ferraris. Esse otimismo tem como base o bom resultado na primeira sessão, quando Carlos Sainz fez o segundo melhor tempo, e na segunda, quando Charles Leclerc e Sainz fizeram a dobradinha da casa de Maranello no palco mais importante de toda a temporada, as ruas de Monte Carlo. Sim, dia de festa, mas a realidade aconselha um pouco de parcimônia, principalmente devido à diferença de pneus. Na primeira sessão, essa diferença favoreceu a Ferrari. Sainz estava com pneus médios e ficou apenas 119 milésimos de segundo do primeiro tempo, do Red Bull de Sérgio Pérez, que estava com os macios. Só que a diferença de tempo de volta entre esses dois tipos de pneus é de 7 décimos de segundo. Ou seja, nos tempos corrigidos, Sainz seria o mais rápido, seguido por Verstappen a 161 milésimos, e Pérez cairia para quinto, superado também por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, os pilotos da Mercedes. Mas quando quase todos os carros usam o mesmo tipo de pneus, os tempos chegam mais perto da realidade. Foi isso que aconteceu na segunda sessão, quando a maioria usou os pneus macios e Leclerc foi o mais rápido, seguido por Sainz. Só que havia ainda duas exceções entre os dez melhores. Hamilton, que foi o terceiro, e Antonio Giovinazzi, que foi o nono com sua alta. Os dois estavam com pneus médios, e passariam a primeiro e o quarto colocados na sessão, uma vez feita a correção. Mesmo assim, há muito para a Ferrari comemorar, já que isso confirma o que se constatou na análise dos tempos de cada carro no terceiro setor de Barcelona, durante o Qualify do Grande Prêmio da Espanha. Lá, a Ferrari só perdia para as duas Mercedes e para o Red Bull de Verstappen. Um resultado que afasta a hipótese do bom desempenho dessa quinta-feira ter sido apenas obra do acaso. A McLaren, que está cinco pontos na frente da Ferrari no campeonato de construtores, dessa vez ficou bem para trás. Lando Norris foi o sexto, a quase sete décimos de Leclerc, e a quase seis de Sainz. Daniel Ricciardo nem chegou perto. Foi apenas o décimo quinto, a quase um segundo e meio das Ferraris. Sim, aqui vale lembrar que os resultados das sextas-feiras, nesse caso quinta-feira, não devem ser encarados como nada mais do que possibilidades. Principalmente quando as equipes dispõem de um dia extra para estudar em detalhes todas as informações escolhidas pela telemetria, que mapeiam as reações dos carros a cada centímetro percorrido. 24 horas é tempo suficiente para o exército de engenheiros que fica de prontidão na sede das equipes explorarem todas as regulagens possíveis, testá-las nos simuladores e passarem novas soluções para seus colegas que trabalham diretamente nos carros. Isso pode causar mudanças no cenário, mas se um carro já estiver próximo do limite, não há muito a melhorar. Pelo que se viu nesse primeiro dia, os dois McLaren, principalmente o de Ricciardo, têm potencial para subir na tabela de tempos. O mesmo pode-se dizer do Red Bull de Verstappen, que se queixou da pouca aderência nas rodas dianteiras, o pior comportamento que um carro pode ter em curvas de baixa velocidade, como são 18 das 19 curvas de moto. Ou seja, as Ferraris devem ficar mesmo na segunda fila, o que é um ótimo posto para se acompanhar as disputas cada vez mais próximas e mais intensas entre Hamilton e Verstappen, os principais candidatos aos dois primeiros lugares do grid. Hamilton pouco reclamou do carro. Segundo ele, o único ponto a melhorar é o equilíbrio, amenizar um pouco as escapadas repentinas das rodas traseiras. Já a volta ideal de Verstappen deixou claro que é ele quem tem mais a evoluir se o comportamento de seu carro for corrigido. Juntando em uma só volta os melhores tempos que cada piloto registrou em cada um dos três setores da pista, a diferença dele para Hamilton, que hoje foi de apenas 7 milésimos, passa para 2 décimos. E os quase 4 décimos que o separam do tempo de Leclerc passam para meio segundo. Esse é o quadro entre os protagonistas desse qualify no sábado. Deve ser, sem dúvida, espetacular. Mas lá na frente, é Hamilton e Verstappen. De resto, um fato que não pode passar em branco. Dessa vez, o piloto da Haas que bateu não foi o tão criticado Nikita Mazepin, e sim o tão elogiado alemão Mick Schumacher. Não que Mazepin não tenha esbarrado em um guardrail, mas isso quase todo mundo fez. Fernando Alonso, que é bicampeão mundial, fez pior do que Mazepin quando quebrou uma asa dianteira na última curva. Mas isso é normal. O que não é normal, ou pelo menos não tem sido até agora, é Mazepin levar o carro inteiro para os boxes e ser mais rápido do que Mick Schumacher nas duas sessões de treinos. Se vocês estranharam o que eu não falei nos tempos de simulação da corrida, é porque em Mônaco isso não tem muita importância. Quem dita o ritmo de corrida é quem vai em primeiro. Todo mundo segue atrás sem muitas chances de ultrapassar. A expectativa é que só haja um pit stop, já que o desgaste de pneus é muito baixo, o que reduz as alternativas dos estrategistas. Ou seja, corrida para ser decidida na pista, ou nos guardrails. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live que começa às nove e meia desse sábado, meia hora antes do início do Qualify. E lembro que vocês podem deixar seus palpites no bolão do Lito até o começo do Qualify. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br e dizer quem vai fazer a pole, quem vão ser os três primeiros da corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. A gente se vê no sábado de manhã. Até lá e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí